José Reis, quero assistir a palestra como encontrar barganhas e vacas leiteiras na bolsa. Bom, só para a gente alinhar o conceito de barganha e vaca leiteira. Barganha é o seguinte, se vocês lerem um artigo do Velho Invest com o Cassiano, uma entrevista que eu fiz com ele, vocês vão entender o conceito de barganha. Vamos supor que uma empresa, como é que funciona isso? Vários analistas vão lá e vão fazer cálculo de quanto vale uma empresa. Qual seria um preço justo de uma ação de uma empresa? Como é que ele calcula isso? Ele calcula baseado nos resultados da empresa, na lucratividade da empresa, nas perspectivas de crescimento, nas projeções de venda, de lucro, futuro e tudo mais. Ele chega lá e fala assim, olha, essa ação vale R$10,00. A gente acha que R$10,00 é um preço justo. Aí você olha no mercado, essa ação está sendo negociada a R$8,00. Então isso é uma barganha, que em tese, esse preço está sendo negociado com desconto, que a gente falou, seja abaixo do potencial real daquela empresa. Só, só, José dos Santos, de Três Marias, Minas Gerais, só, que tem um detalhe nessa história que você tem que se atentar, que é o seguinte, se você pegar 100 analistas fundamentalistas, é provável que cada um tenha um preço justo diferente para uma mesma ação. porque as expectativas e a interpretação de cada um, ela é subjetiva. Ela é de acordo com, ela tem um componente subjetivo forte. Por mais que tenha um método definido, as pessoas vão desenvolvendo métodos diferentes para poder, embora muitos conceitos de evaluation, de não sei o que, sejam ok, sejam definidos e tudo mais, é difícil e isso pode ter essa situação, de você não estar exatamente olhando uma análise que pode não ser aquela. Então, como você vai achar essa barganha? Eu te digo assim, você, investidor, vai achar essa barganha? Eu digo para você que você não vai achar essa barganha. Por quê? Porque para uma pessoa virar analista, fazer o curso de evaluation, não sei o quê, o cara faz curso no exterior, fica cinco anos estudando esse negócio, é uma vida inteira, várias coisas. É coisa de, não dá para você achar que você vai fazer uma pergunta, ou um cursinho de 100 reais, 200 reais na internet, que você vai virar o analista fundamentalista, porque não vai. Então, o que o investidor normalmente faz? Você começa a ter acesso a relatórios de analistas para poder ver as considerações deles e se posicionar em cima disso. Entendeu? E vão divergir. E esses relatórios de analistas podem ser de corretoras, de bancos, que têm as suas chamadas carteiras recomendadas, fundamentalistas, que seguem esses pressupostos. E você tem também, você pode contratar análises independentes. Isso é feito, por exemplo, no mercado, para uma empresa que vende relatório. Lógico que o objetivo daquela empresa é vender relatório. Tem que ficar atento. A receita vem de vender relatório. Ela não acompanha você depois. Então, você tem que também ponderar que aquilo ali não é a verdade e não é que todo mundo concorda com aquilo. E você não vai ficar milionário porque você achou as ações. Você vai ganhar dinheiro porque você tem o seu trabalho. No seu trabalho você é bom. Você ganha. Você paga as suas despesas mensais, pessoais, familiares. Sobra dinheiro, você acumula. E esse dinheiro vai ser preservado no mercado financeiro. Tá? A função é essa. A função não é você colocar mil reais aqui no mercado financeiro e sai com 10 milhões. Não vai acontecer. Tá bom? E uma outra coisa. Vacas leiteiras. Vacas leiteiras são as empresas com boas pagadoras de dividendos. Que isso também é uma coisa muito legal da gente entender. Porque também tem conceito errado e coisa errada na história. Olha só. Prensa que você tenha duas empresas. Aí essa empresa aqui lucrou 100 milhões. 100. Vamos falar que lucrou 100. E essa aqui também lucrou 100. Essa daqui pegou do 100, pegou 75% do lucro e reinvestiu no crescimento dela. E pegou 25% do lucro e distribuiu para nós, acionistas. Essa daqui, ela tem 100 de lucro. Ela pegou 75% do lucro e distribuiu para nós, acionistas. E pegou 25% e reinvestiu nela. Na lógica que você está falando, uma vaca leiteira é essa aqui, que paga muito dividendo. Porém, você concorda que a perspectiva de crescimento dela é menor do que a dessa aqui, que reinveste a maior parte do lucro? Então, as grandes valorizações não estarão nas vagas leiteiras. Nas chamadas vagas leiteiras. Um exemplo é você ter uma empresa de tabaco, de fumo, que paga um excelente dividendo. Mas que paga um excelente dividendo por quê? Porque ela não tem como reinvestir. Ela não tem como aumentar a área de plantio. Ela não tem como aumentar a fábrica, não sei o quê. E você tem toda uma pressão anti-talagista em cima dela, que daqui a pouco, um dia, talvez não tenha mais. Então, assim, o negócio dela é só ficar entregando o lucro mesmo. Não vai ser uma nova valorização super galáctica. Isso vai acontecer. Mas vai acontecer com o Uber da vida. Inclusive, teve um dado aí que eu vi esses dias na TV, que me espantou, né? Que eu não chequei, e não chequei ainda. Eu vi ontem, na terça, à noite, de que o valor do Uber de mercado é maior que o valor da Petrobras. Então, você imagina, né? Aqui é uma coisa intensiva em tecnologia, criando valor para a nossa vida. E aqui, aquela estrutura pesada, não sei o quê, não estou falando da empresa, estou falando do tipo de negócio, exploração de petróleo, águas profundas, aquela estrutura monstruosa que é necessária. Então, às vezes, você tem que pensar se a vaca leiteira, ela realmente faz sentido. Porque toda vez que você está tirando esse dividendo, você está tirando da empresa também a possibilidade de reinvestimento. É lógico que, por exemplo, isso muito tempo aconteceu nas empresas elétricas, porque as elétricas, os grandes investimentos já foram feitos lá atrás. Então, como os grandes investimentos já foram feitos, ela não precisa ficar reinvestindo em novas plantas, não sei o quê, é a hora de recuperar o investimento. Então, você tem isso aí. Mas também, ela nunca vai ser... A base de clientes dela não vai dobrar, porque é a população do Brasil, ela tem todo mundo, tem luz, uma parte que não tem vai aumentando ali conforme a expansão, mas ela não vai ter duas vezes aquele no mundo de clientes. Entendeu? Não vai acontecer isso.